Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela? Se eu não posso sustentar os sonhos dela? Se nada tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca Que hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é a filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando? Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Arrependida me pedindo pra ficar É bem possível A CIDADE NO BRASIL